A gente queria esse respeito, queria que as pessoas olhassem para a gente e viesse olhar a nossa realidade de verdade como ela é. Que não mostrasse só o ruim, mas também mostrasse as coisas boas que existem aqui. Eu me chamo Edneide Barbosa Araújo, 41 anos, sou casada, eu tenho 4 filhos, trabalho com agricultura familiar. É gratificante a gente ser agricultor, porque eu sou honrada em ser agricultora, porque eu sou filha de agricultor, nasci na zona rural, moro na zona rural. Os meus filhos são criados na zona rural e a gente faz de tudo para que eles tenham uma vida digna e uma vida saudável e de qualidade. A gente enfrenta várias barreiras sim, são dificuldades, várias dificuldades, vários impactos que existem, mas a gente sempre não desiste. A gente luta contra tudo isso e busca sempre estar melhorando cada vez mais, não só a nossa vida, quanto a vida dos nossos próximos, dos nossos parceiros. Porque a gente merece carinho, a gente merece respeito, a gente merece dignidade. Por favor, respeite o nosso Marajó, porque eu sou marajoara com muito orgulho, estou com 41 anos, me sinto realizada por tudo que eu já vivi e posso viver nesse Marajó. O Marajó é um lugar para onde se viver sim, onde existem coisas boas também. O Marajó é um lugar para onde se viver sim, 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 onde se viver